E aí galera, beleza? Sou eu, Rafael Fernandes, editor e roteirista da Draco e tô aqui hoje pra apresentar o quarto livro da coleção Dragão Negro, Receptáculo, de Larissa Prado. Se você gosta de histórias de horror intimistas que envolvam aí uma série de situações estranhas em que a pessoa tem que lidar tanto com algo estranho que acontece, algo esquisito, algo macabro, como os reflexos de seu interior. Pra explicar um pouco mais, a gente convidou a Larissa Prado pra falar do próprio livro, claro. Olá, eu sou a Larissa Prado, escritora de horror. Hoje eu vim falar um pouco sobre o meu próximo livro, que vai sair na coleção Dragão Negro, pela editora Draco, que chama O Receptáculo. Ele é o quarto livro da coleção e a novela de horror fala sobre a vida da Rebeca, que é uma jovem mãe solteira, que acabou se envolvendo com o chefe e desse relacionamento extraconjugal da parte dele. Nasceu um filho e esse criança tem um problema na fala, ele não consegue falar, ele é mudo e... E o então empresário manda a Rebeca pra um condomínio de alto padrão pra que ela espere ele lá, até ele efetivar o divórcio e poder viver com os dois. Claramente isso não acontece, a Rebeca ou espera, espera, ele nunca chega. E tudo fica ainda pior na vida dela, quando ela tenta sair desse condomínio pra ir atrás do então namorado, ou restabelecer contato com os pais e não é permitida a saída dela. A Rebeca começa a viver então uma espécie de prisão ali naquele lugar, que é aparentemente muito perfeito, tem um funcionamento muito rígido, perfeito, e nessa atmosfera kafkaniana ela começa a descobrir realmente o que tá acontecendo na vida dela, assim como o leitor. Então é uma novela que vai dando pistas do que vai acontecer e que realmente nada é o que parece. Nem a própria Rebeca é o que parece ser a princípio. É uma novela que mescla elementos do terror psicológico com o sobrenatural e que quem conhece meu trabalho, meus últimos trabalhos, O Rastro da Serpente e O Balé das Aves Mortas vai gostar desse trabalho porque tem essa mesma pegada e com um forte protagonismo feminino e questões também relativas à mulher, né, dentro de um aspecto social. É isso, eu espero que vocês gostem de Receptáculo, quem ainda não conhece meu trabalho é uma ótima oportunidade de comprar essa novela, apoiar pra conhecer realmente o que eu faço no universo de terror. Muito obrigada! É, essa aí foi a Larissa, muito bem. Se achou curioso e interessante, lembre-se, esta é uma das histórias da coleção Dragão Negro que já tem três livros publicados. O primeiro foi Carniça, da Paula Febb, o segundo foi Claro Oscuro, Tuas Carnestares e o terceiro foi O Dedo da Santa, do Jaime Azevedo. Todas histórias de horror que buscam incomodar e trazer alguma coisa, ou melhor dizendo, quebrar alguma coisa dentro de você, isso mesmo. Então a ideia é contar histórias de horror já mais próximas desse cinema de horror autoral, mais contemporâneo, tipo A Bruxa, Hereditário, Midsommar, Saint Maud, que a gente adora, e claro, resgatar aí grandes estilos estéticos e propostas de horror dos clássicos da literatura de horror mais barra pesada. Você pode entrar lá no catarse.me barra dragão black 4 e apoiar o seu receptáculo, garantir o seu exemplar capa dura, ó, com ilustrações do Eric Sama. E comprar os outros livros que já saíram antes também, receber junto com o seu receptáculo os três primeiros livros, ou assinar daqui pra frente, você já foi pegando um por um, mas agora já prefere receber tudo de uma vez? Dá pra fazer. Quer comprar só o receptáculo e algum livro que saiu antes? Também dá. Então tem várias formas aí de fazer apoios e garantir os seus livros da coleção Dragão Negro. Então vem aqui fazer parte dessa loucura, desse horror supremo, fazer parte do abismo, né? Nós somos os habitantes do abismo, compramos e colecionamos e adoramos a coleção Dragão Negro. Então vem, é catarse.me barra dragão black 4. É isso aí, contamos com a sua ajuda pra que este horror seja cada vez mais forte. E claro, se a coleção for um sucesso, quem sabe a gente não pensa numa continuação, né? E claro, se a coleção for um sucesso, quem sabe a gente não pensa numa continuação, né?